Obviamente, essa matéria que trata do ECAD não diz respeito à pandemia, ao contrário. Existe um lobby do setor hoteleiro que, lamentavelmente, quer pegar carona em tempos de pandemia para não pagar os direitos autorais dos artistas brasileiros. E eu sei, e o senhor também, que esse setor foi um dos primeiros impactados pela pandemia. Foi o primeiro a cancelar seus shows, seus espetáculos, por conta das aglomerações. Foi também um setor que tem milhões de artistas brasileiros, nesse caso, sobretudo, os compositores e músicos. Mas, ao ser impactado, ficou sem resposta alguma do governo e esta Câmara votou a lei Aldir Blanc. Para nós, não tem matéria urgente, não tem matéria relevante e tem uma matéria polêmica que tira esses direitos autorais de quem compõe, de quem produz, de quem trabalha. Então, nós não temos como dar acordo para que isso seja votado. E o pessoal, o senhor sabe, até por uma questão de palavra, eu sou uma pessoa que tem uma palavra, nunca duas. Nós não demos acordo para essa votação e não damos acordo sequer para a votação do regime de urgência porque cria as condições para que essa matéria venha a plenário. Já tem uma mobilização dos músicos brasileiros. Eu sei que vários receberam na manhã de hoje um vídeo encabeçado pelo Milton Nascimento, mas que organiza o setor dos artistas contra essa matéria. Eu recebi os companheiros do Rio Grande do Sul, músicos como Pedrinho Figueiredo e tantos outros que vivem da música. E é difícil viver da música, presidente. Direito autoral já rende pouco. E se a gente vê os músicos populares que dependem do couvert, ainda ao não ter eventos, estão sem trabalho. E quando tem, a gente sequer tem a garantia da totalidade desses recursos para os músicos. E eu faço essa questão porque, obviamente, tem outras matérias que poderiam, num tempo normal, ser enfrentadas. Eu gosto muito de frisar e quero registrar aqui para a turma dar abraço. Que nós temos acordo com a ideia que rádios comunitárias que são construídas pela comunidade, que não têm os fins lucrativos de rádios comerciais, etc., possam, sim, se liberar e diminuir os montantes pagos para o ECAID. Mas nós não podemos pegar carona num projeto que tenha interesses claros da indústria hoteleira para atacar os músicos brasileiros. Aliás, nem é tempo para debater um tema desses no meio de uma pandemia, presidente. São 104 mil mortos no Brasil. Eu sei que o governo Bolsonaro tenta naturalizar o absurdo, o que nos leva a uma situação em que muitos estados sequer chegaram na estabilização. É uma média de mil mortos diários desde julho desse ano. Desde julho desse ano, nós estamos com uma média de mil mortos diários. Não tem nada de normal que nós vivemos aqui. Nós temos um criminoso à frente da presidência da República, que, aliás, sequer indicou ao ministro da Saúde, ainda que nós estejamos em 13 de agosto. Um cidadão que não pagou, não executou 70% das verbas para o combate ao Covid-19. Um cidadão irresponsável e criminoso que descumpriu as medidas sanitárias e teve a coragem de vetar um projeto de lei que prevê indenização para os familiares dos profissionais de saúde que estejam no fronte combatendo o Covid-19, que, infelizmente, venham a óbito. Um criminoso que sequer quer reconhecer direitos para os familiares dos soldados, aliás, a maioria mulheres, que estão no fronte combatendo a pandemia. Até ontem, eram cerca de 340 profissionais falecidos, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos. Isso é de uma crueldade enorme. E, ao mesmo tempo, que ele tenta naturalizar o absurdo, esta Câmara não pode naturalizar o absurdo. Então, eu lhe faço mais um apelo. Que encerre aqui essa sessão e a gente possa, sim, construir a pauta da semana que vem com toda a tranquilidade, mas, por isso, o PSOL está em obstrução. Não era o único projeto problemático da pauta, embora também tivesse projetos positivos, mas nós achamos que o centro do debate tem que ser o combate à pandemia, a defesa dos empregos, a manutenção e ampliação da renda emergencial. Em outro momento, presidente, eu gostaria muito de debater a luta contra a taxação dos livros por ser bibliotecária, presidente da Frente Parlamentar de Centro e Leitura, e é um outro setor que está sendo atacado porque esse governo é inimigo do conhecimento, inimigo da cultura, porque ele sabe o potencial, que tem os artistas e o conhecimento para derrotar o obscurantismo.